Eu tenho uma memória afetiva gigante por ele, para mim é um dos alicerces do time vitorioso de 16, 17. Eu acredito muito. Tem um ponto que eu agregaria à tua manifestação, que eu fecho com exatamente tudo que tu dissesse. Tem um ponto, que é a última chance. E a última chance no lugar que ele deu certo. Ele está com 30 anos, né? Ele só deu certo aqui. A verdade é essa, ele depois não jogou e antes não jogou. Então, aqui o espaço é dele, o ambiente é dele. Acho que o torcedor, assim como eu, tem uma memória afetiva muito boa em relação a ele. Então, eu acredito nisso. E acho que se ele quiser, aquele jogador, concordo, é muito difícil a gente ter aquele jogador de novo. Mas se a gente tiver um pouquinho melhor que o Vina, nós vamos ter. Pode apostar que vai ser melhor que o Vina. E vai ganhar menos, inclusive. Sim, ganha muito menos que o Vina. 200 e gatilhos. O Vina, assim, no Grêmio eu não sei o salário dele, no Ceará era 500 mil. É um grande negócio, gente. Ele é melhor que o Vina. Se ele chegar aqui meio manquitolando, que ele tem um probleminha, tu não sabe se ele está manco ou se... O Luan está com problema no quadril. Não, problema no quadril tem o eu, tá? Ele tinha um problema de facite plantar, de inflamação e agora ele está com um quadril meio... Fechou, César? Meio reino. Fechou. Na verdade, não fechou nada, né, Menegar? Estamos abertos ainda, mas... Mas... Depois sou eu! Mas eu preciso deixar... Viu? Depois sou eu! Não, eu perguntei se ele fechou o comentário dele. Eu preciso deixar bem claro o seguinte, que eu estou torcendo muito pelo Luan. Muito. Torço muito pelo Luan. Ribeirinho. Cara, tu sabe que a minha principal preocupação não é o foco, o profissionalismo, sabe? Daqui a pouco a determinação de querer se recuperar. Eu acho que isso o Luan vai conseguir. O Renato realmente, ele é mestre disso aí. Quanto tempo faz de 2018 pra cá, Menegar? Quantos anos? Mas não sabemos contar quantos anos vem de 18 pra 23. Vamos decorar o telefone de cima dos senadores. Mas aí tu tá me enlouquecendo. Tu não consegue... Conta nos dedinhos, conta nos dedinhos. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. 18, né? Não, Menegar, tu foi injusto. Eu quero declarar... Ele queria fazer uma altinha contigo. Eu quero declarar o meu apoio a Ribeiro Neto. Faz tempo, né? 2018 faz tempo, né? Eu sou tratado dessa forma aqui, sabe? Você tá sendo muito agredido aqui mesmo. É, eu sou, eu tenho sido assim. Nós não sabemos contar de 18 pra cá. Sabe como é que as pessoas podem me ajudar? Como? No ninho, 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 ninho. Ah, eu consegui uma inscrita pra ti. Ah, é aqui? Claro. Minha esposa, a Gremissora. A Gremissora, a Lúcia Matos falou. Eu só me inscrevo em canal de Gremista. Tá contigo lá. Quantos nós temos? Tá contigo lá. Nós temos, nós temos perto de 30 mil. Precisamos fazer um pouquinho mais. Estamos trabalhando 30 mil já, né? Não, não, tá grandão. Tá grandão. Alô, Maldácio, te cuido. O homem tá chegando forte. Tu poderia tirar aquela tua chamada? O homem tá chegando forte. Poderia tirar aquela... Bom dia, amiguinhos, é que me incomoda. É, eu também, amigo. Oi, Beira. Até porque tu roubou o do Salsamo, né? O amiguinhos é do Salsamo. Todo mundo sabe disso. Tá bem, todo mundo sabe. Tá concluído aí pra mim, ouviu o Maldácio. Se eu fosse, tu eu me assumia Gremista e aproveitava que o momento é de ocupação de espaço. Opa. Tu falava isso pra mim enquanto era cheio. É, eu sei, mas não, não. Aliás, no Niu, Niu, Niu hoje tem até dica de rock'n'roll e coisa e tal. E uma falácia que contam por aí sobre o Dia Mundial do Rock, que vai lá, vai lá. Nossa, eu super vejo, eu super vejo, eu vou no YouTube pra ver notícias de Grêmio e digo, ah, mas tem uma notícia sobre rock'n'roll, vou ver também. Me pareceu uma crítica. Assim, eu fiquei desconfiado. É só uma desconfiança. Não tenho convicção disso, Guilherme. Eu jamais irei falar isso do teu conteúdo. Eu sempre vou elogiar. Tapa de luva, tapa de luva. Luma explica, vai. Meneghete, cinco anos, tá, Meneghete? Isso. Sabe que em cinco anos o futebol mudou, Meneghete? Por incrível, assim, ah, mas o que que mudou? Ele está cada vez mais intenso. Ele está cada vez mais competitivo. E eu tenho uma imagem que está fixada em mim no ano Santos, eu não sei se vocês se recordam, que ele recebendo uma bola no meio e aí um adversário simplesmente atropela ele. E aí por uma imagem não vamos dar uma chance pro cara. Não, não é isso. Por uma imagem, por uma fração de imagem. Eu não disse que eu não estou contra, eu estou a favor. Eu só quero dizer que a minha preocupação não é tanto o foco ou o profissionalismo, porque eu acho que isso resolve. É a parte física. Eu acho que hoje ele não é jogador de futebol. Ele tem que voltar a ser jogador de futebol. O Grêmio está abrindo uma equipe de beat tênis. É isso? O Grêmio está abrindo uma equipe de beat tênis e ele vai jogar beat tênis, Ribeiro. O Luan vai empilhar gols do Grêmio e aí tu vai lá na geral do Grêmio, que eu sei que tu está sempre presente lá com a tua família. Tem uns representantes lá. A tua mulher é Grêmio, a dona Alessandra, né? O teu filho é Grêmio, o JP, né? Sim, é Grêmio. Então, tu sabe, né? Está tudo em casa, né? E tu vai vibrar na tela lá com os gols do Luan. Baldasso, eu quero te ouvir sobre o Luan. O Luan tem 30 anos, gente. Nós não estamos falando de um veterano. Uma coisa, e eu sou contra repatriações e eu tenho batido contra isso no Inter em várias oportunidades com vários nomes que surgem. De alguém que deu certo há 10 anos e a gente traz de volta com 35, 36 anos de idade. O Luan é jovem. A idade do Luan hoje é a idade auge de um jogador de futebol. Então, assim, a questão com o Luan, ela passa exclusivamente por foco. Se o Renato tiver condições, como bom gestor de grupo que ele é, de estabelecer no Luan novamente um foco no futebol, em 15 dias o Luan está pronto para jogar, com uma boa condição física, trabalhando, que tem que trabalhar. Ah, outra coisa, o Ribeiro está falando em intensidade, o Luan nunca foi intenso. Aliás, o Luan, quem estabeleceu no Grêmio um choque histórico, cultural no Grêmio, foi o Luan, porque a torcida do Grêmio estava acostumada com o Herrera dando um carrinho na bandeira de escanteio com o Sandro Goiano, com o time do Filipão lá de 95, que era um time muito intenso, que batia o Dinho dando porrada. O Luan, ele botou abaixo uma tradição do Grêmio, porque o Luan nunca sujou o calção dele na vida. O Luan é um jogador que não tem intensidade, ele só tem uma bola muito acima de todos os outros. Eu vi alguém no programa dizendo há pouco que o Luan é melhor do que o Vina. O Luan é melhor do que qualquer jogador do Grêmio hoje, tirando o Soares. A questão é, o Renato conseguir fazer com que o Luan volte a ser um profissional de futebol. Se conseguir e o Luan botar isso na cabeça, em 15 dias o Luan está jogando melhor do que todo mundo no Grêmio.